Deixa eu botar aqui o próximo. Caliel, bora. Tio Chico, eu tô vendo você fazendo live aqui agora, dando palco na Yamaha. Mas eu lembrei que você também é muito chegado à música, né? Instrumento musical. E eu vi que a Yamaha tem instrumentos, né? Eu vi no Focos Trot, uma vez, com a sessão da Yamaha. A Yamaha de instrumento aqui no Brasil também é picolé, chuchu, vagabunda ou é só nas motos? Beijão. Um beijo, Cali. Caliel, é o seguinte, a Yamaha musical é excelente. É uma empresa de sucesso. É uma empresa que respeita os seus consumidores. É uma empresa que tem produtos excelentes. Aqui, ó. É completamente invertido. É inverso do... da Yamaha motor. É completamente inverso. Não tem nada a ver. Inclusive, as metas, os times, a direção, é tudo diferente, tá? É completamente diferente. Tudo que a gente vê na Yamaha motor é completamente diferente do que a gente vê na Yamaha musical. A Yamaha musical, ela traz produtos atuais de alta qualidade, de alta qualidade, com custo-benefício, e você pode falar com qualquer músico profissional, eu sou músico profissional, e eu digo pra vocês, não somente de instrumento musical, como de som pesado, sonorização pesada, e pra estúdio, mesa, e sonorização pesada mesmo. Yamaha é a melhor do Brasil. É a melhor do Brasil. Não tem conversa não, tá? Iniciar, ela é líder. É líder mesmo. Tudo de melhor. Então, se você hoje, músico, ou se você tá começando aí, falo você que tá me assistindo agora. Você quer comprar um instrumento musical pra começar. Eu recomendo você comprar um Yamaha. A gente fica porque é pra iniciantes, não, porque você já vai pegar logo um instrumento com excelente custo-benefício, que você vai ficar no momento de iniciante até se tornar um profissional. Você não precisa trocar. Então, você pode ficar com o mesmo contrabaixo, a mesma guitarra por décadas. É um produto excepcional. Bateria. Baterias Yamaha são excelentes. Baterias acústicas. Contrabaixo. Eu sou contrabaixista. Eu digo pra vocês, é excelente. Guitarra. Então, quando se fala em equipamento de instrumento, instrumentos musicais, ou equipamento pesado, Yamaha tá no topo da cadeia. Além de ter metas alcançadas, times extremamente competitivos, regras e administração muito boa, é completamente diferente. Os caras... É como se fosse a ronda das motos. É isso. Quando a gente fala de Yamaha musical, mas Yamaha motor... E aí eu não sei por que que o pessoal da Yamaha motor não se inspira no time da Yamaha musical. Deve ser o pedido. Hoje acordei com vontade de me lascar com a nova dívida desse mês. Depois do fumo me topou, uma copagem só de Megazord, Titanic, Iodai, tem a pego de silagar, seus Kimikon, de troca a ponta que quiser. Para quem é sensível, tem também comentou. O choque controlável, pesquisa de um problema pra fazer viver. Se você tá inquieto, achando que não dá pra aguentar, as organizações se conviveram, o personal é assado o que precisa ter, o corra tem de próprio fruto é pra você. Se hoje quando acordou, do nada ela parece parada, ou se for for pra depois rever. Se o fumo passe e não funcionar, contigo as organizações se for vida personal pra aliviar você. Não existe plato, cara, quem não tem é você. Antes de cair, nessa conversa barata, hoje o Cuba tem sentido absurdo pra entender de vez. Agora só depende da sua vontade ou tamanho pra conseguir chegar de vez. Para quem é sensível, tem também comentou. O choque controlável, precisa de um problema pra fazer viver. Se você tá inquieto, achando que não dá pra aguentar, as organizações se conviveram, o personalizado que precisa ter, o corra tem de próprio surdo é pra você. Não se quando acordou, do nada ela parece parada, o assunto se for for pra depois rever. Se o fumo passe e não funcionar, contigo as organizações se conviveram, da personal pra aliviar você. O copo atende, do absurdo é pra você. O Yoshi quando acordou, do nada ela parece parada, usa o fofo pra depois rever. Se o fumo passe e não funcionar, contigo as organizações se conviveram, da personal pra aliviar você. Não existe plato, cara, quem não tem é você. Antes de cair, nessa conversa barata, usa o copo atende, do absurdo pra entender de vez. Agora só depende da sua vontade, o tamanho pra conseguir enxergar de vez. Não existe moto, cara, quem não tem é você. Antes de cair, nessa conversa barata, usa o combatente, do absurdo pra entender de vez. Agora só depende da sua vontade, o tamanho pra conseguir enxergar de vez. Enxergar de vez.